Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje vou falar pra vocês sobre as ofertas da Tapjoy pra ganhar diamantes e como você faz pra reclamar ao suporte do COVID se algo não tá certo no seu jogo. Eu já fiz um vídeo falando sobre como ganhar diamantes grátis, eu vou deixar o link dele aqui. E no vídeo eu mostro como você faz pra entrar naquela sessão de ofertas da Tapjoy e tudo mais e ofertas de pesquisas que na maioria das vezes não dão certo, mas as ofertas de jogo dão certo. Eu não pude mostrar as ofertas de jogo naquela época por quê? Porque eu tinha um iPhone e com o iPhone não aparece oferta de jogo apenas com o Android. Não sei porquê, não sei dizer pra vocês qual que é a razão disso. Então agora eu posso mostrar pra vocês e aproveitando ainda o embalo de que está com o dobro de diamantes. Você completa uma oferta e recebe o dobro de diamantes. Eu fiz um post no meu grupo, se você não tá no meu grupo ainda, o link tá aqui na descrição, o nome dele é Conheça e COVID. Falando sobre esses diamantes em dobro. E no dia seguinte eu completei uma oferta muito legal que me deu 13.600 diamantes. E eu postei lá também falando sobre isso, mas muita gente não tá conseguindo ou fez e não recebeu e agora as pessoas precisam reclamar e ninguém sabe como. Então eu vou vir aqui explicar pra vocês. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês como faz pra você acessar aquela telinha das ofertas. Então você vem aqui no seu COVID, tá vendo que tá escrito ali em cima? O meu COVID dessa conta tá em inglês. Tá escrito Promotel, Sale. Você clica no diamante ali em cima mesmo, onde tem o maisinho e aparece a loja. Você pode descer tudo aqui e tá escrito Pegue seus diamantes grátis ou Claim Your Free Diamonds. Você pode sim clicar direto aqui em Earn e vai aparecer essa tela também. Ou no caso, na terceira opção que aparece pra você. Você clica nessa primeira aqui ó, Ganhe Diamantes Completando Ofertas. Você clica e ele vai te direcionar pra uma abinha aqui da Tapjoy. Ó, já tá aparecendo aqui embaixo, Ganhe duas vezes diamantes. Agora essa oferta tem mais dois dias e treze horas. E aqui tem todas as ofertas que estão todas com o dobro de diamantes. Como esse é o meu segundo, né, o meu segundo celular, assim, por dizer, minha segunda conta, não tem nada aqui, né. Assim, essa do Bingo eu já completei, a do My Café eu já completei. E eu não tô afim de fazer essas de novo, mas vamos lá. E eu vou usar de exemplo pra vocês a oferta que eu já completei na minha outra conta. E eu vou usar aquele print pra completar nessa. Por quê? Gente, eu não acho isso certo, deixa eu explicar pra vocês. A minha oferta é essa daqui ó, Get Cobble Books Now and Get Acesso, não sei o quê. É pra ganhar treze mil e seiscentos diamantes, certo? Você precisa se inscrever nesse aplicativo e comprar um livro lá. Normalmente a gente pula essas ofertas, porém, gente, tem um livro lá que custa cinquenta centavos. Sim, cinquenta centavos. Só que você precisa pagar ele com cartão de crédito ou Paypal. Eu fiz essa oferta na minha outra conta do Covid. Eu recebi na mesma hora os meus treze mil e seiscentos diamantes, até fiquei com trinta e quatro mil diamantes lá na outra conta. E quando eu fui fazer nessa, vou até mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, eu baixei o aplicativo, eu tentei comprar, eu tentei três vezes comprar o livro de novo. Sim, gente, eu ia comprar por uma segunda vez, porque eu não acho certo, né. Ai, gente, fingi que fez as coisas, só porque é uma segunda conta, porque são duas coisas diferentes, né. Mesma coisa que eu ia lá pegar meu My Café, mandar um print aqui e falar, ó, já completei essa oferta. Não é verdade. Enfim, eu tentei três vezes comprar esse livro da segunda conta e todas as três vezes o aplicativo fechou. E eu não consegui, então eu vou usar o print da minha outra conta pra reclamar pra eles e falar, olha, eu completei essa oferta, cadê meus diamantes? É o que eu posso fazer, né, eu tentei pagar cinquenta centavos duas vezes, então eu vou realmente ter que reclamar usando o meu outro print, porque se eu for reclamar que não tá funcionando o aplicativo e não sei o que, vai dar um rolo gigante e eu não vou ganhar diamante nenhum. Então, ok, né, eu tenho aqui e ele pede pra eu esperar trinta e seis horas até eu reclamar, mas eu não vou esperar trinta e seis horas, né, eu vou reclamar agora. Essa foi a oferta que eu escolhi, eu tenho que acessar o aplicativo, me inscrever e comprar um livro, e o livro que custa, né, cinquenta centavos, que no caso é esse livro aqui, ó, As Viagens de Gulliver. Ele custa cinquenta centavos, eu posso até mostrar aqui pra vocês direto na loja, pra vocês verem que eu não estou mentindo. Aqui, ó, zero vírgula quarenta e nove centavos. E agora eu vou mostrar pra vocês como faz pra reclamar. Primeiro a gente fecha aqui essa aba, fecha essa daqui também, e aqui em cima, no canto superior direito, tá apontado aí pra vocês na tela que tem um ponto de interrogação, então você clica nele, vai aparecer essa aba Help, com um monte de perguntas, assim, padrão, né, mas você não quer nada disso daqui, porque isso aqui não adianta pra nada. Clica aqui nessa abinha de conversa, assim, nesse balãozinho que tem, você clica de novo. O que acontece? Abre a conversa que você tem com o suporte do Covid. Normalmente, abre uma abinha escrito nome, e-mail, e pra você escrever sua mensagem. É a mesma coisa que essa aba de conversação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou já anexar o meu print, provando que eu completei a oferta. No seu caso, se você jogou algum jogo, se você completou uma pesquisa, e ainda não recebeu os seus diamantes, já passou trinta e seis horas, você faz a mesma coisa, tá? É só um exemplo que eu tô usando desse aqui. Então eu venho aqui e seleciono a minha imagem, ó. Essa imagem, eu comprei esse livro, e eu vou mandar, e agora eu vou escrever aqui, que eu não recebi os meus diamantes. Só que, gente, eu vou escrever em inglês, porque em inglês eles entendem melhor, né? Você pode escrever, completei a oferta da Tapjoy, de 3.600 diamantes, da Kobo Books, e não recebi. Ou do aplicativo X, e não recebi. E o print está aí com a prova. Mandei. Agora é só esperar eles responderem. Normalmente, eles não respondem, e só enviam os diamantes, e põe uma mensagem automática aqui, ai, me desculpa, enviamos os diamantes. Algo assim. E se eles não me responderem por mais de um mês, eles vão me mandar diamantes igual, mas eu vou continuar reclamando, e pedindo meus 13.600 diamantes. Qualquer outra coisa, que você quiser reclamar, gente, vocês também vão vir aqui, e vão clicar nesse negócio aqui, e reclamar. O protocolo de reclamação do COVID, é esse, para qualquer coisa. Enfim, gente, foi esse o vídeo, foi essa dica, né? Essa oferta dos livros, é realmente a melhor, na minha opinião, e a mais rápida. Só mais uma coisinha, se você está procurando a minha casa de moda, e não está encontrando ela, é que você precisa adicionar os filtros privada, América do Sul e português. Mas o privado é o principal, se você colocar conheca e COVID privada, você vai encontrar. Só isso. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido tudo, que eu tenho tirado todas as suas dúvidas, qualquer coisa, corre aqui nos comentários, e comenta a sua dúvida, que eu vou te responder. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, e de mandar para a sua casa de moda essas dicas. Tchau!